Uhuuu! Dei 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 dei! Aqui vai ter o cheque, é pau! Mais um vídeo no canal! Isso! Galera, é o seguinte, mano. Tô puto da vida, bicho. Peguei carona e deixei a motorizada lá na beira da BR, mano. Por quê? Porque eu vou devolver a motorizada pro Jonathan, cara. Tô nem aí. Deixa o like, se inscreve no canal, vou devolver a motorizada pro Jonathan, mano. Cheguei lá do Morro dos Conventos agora, hein? Tô chegando aqui no mercado, ó. Vou tomar café, tá ligado, galera? Falei comprar alguma coisa pra mim tomar café e tal, que eu tô morrendo da fome. Mas, mano, é o seguinte. Passei trabalho, cara. Consegui carona no pit, trouxe a motorizada aqui pra mim no posto. A gente trouxe dentro do Uno. E vou levar pra balneário, mano. Vou conseguir alguma carona aqui e vou levar a motorizada, tá ligado? Vou levar pra balneário e vou devolver pro Jonathan. Tem o que fazer, mano. É isso aí. Comprar os bagulho pra mim tomar café aqui. E já volto com vocês. Saí aqui do mercado, galera. Comprei... Cara, preciso mostrar pra vocês o que eu comprei, velho. Você não mora que ele tá. Ah, nem que vorte. Comprei mesmo. Figurinha da Copa. Comprei cinco pacotinhos, tá ligado? E um pastel de calabresa. Mano, tô morrendo da fome. Ih, tem um andarilho aí, velho. Tá porra, mano. Meio velho, tem um andarilho aí. Não vou ficar aqui não, galera. Que é muito perdoa. Vou achar outro lugar aí pra mim. Tá de fora, mano. Galera, a bike tá lá. Quero mostrar pra vocês, mano. A bike tá lá no posto, tá ligado? Mano, motorizada já era, velho. Estragou. Não funciona mais, tá ligado? Esquece. Até tem uma oficina ali, ó. Nem adianta eu ir ali, né? Não vai ter nada aqui, velho. Que foda, né? Tá de fora, mano. Meu Deus do céu. Quero ver como é que... Ah, vou devolver mesmo, cara. Não vou arrumar mesmo. Só me incomodei com aquela motorizada. Tô com as mãos viradas no janho. De se incomodar, tá ligado? Só a incomodação. Meu Deus do céu. Isso é mais. Aí, galera. Deixa eu mostrar. Ali, ó. Figurinha da Copa. Figurinha. Ô, torto. Caralho, que eu tô filmando com o celular que... Tô sem a GoPro. GoPro tá na mochila. Ah, mano. Tô viajando às pressas, né? Devolver essa motorizada, mano. Só me incomodei, tá ligado? Então... Não tem por que eu ficar com ela. Só incomodação de ser motorizada. Tá isso fora. Tomara que dê certo e consiga a carona lá pra valinhar, né? Ih, ó a polícia ali, velho. Ó o carro camuflado da polícia, mano. Eita, pega, mano. Tá isso fora. Só que eu não tô de motorizado. Eu não vou tomar café aqui mesmo, cara. Nesse estacionamento aqui, ó. Tô nem aí. Deixa a ir aí, torto. Uhul. Não, né? Ah, não, torto. Vai devolver a moto. Vou devolver, galera. Não adianta, mano. Só me incomodei com aquela motorizada, tá ligado? Só me incomodei, velho. Nada de coisa boa. Porque eu acho que tem uma sombrinha. Se não tiver ninguém por aqui, vai dar boa, mano. Tomar um cafezinho aqui. Galera, vai dar top. Vem ter um cafezinho aqui mesmo. Você tá doido. Tá isso fora. Ah, não, mano. Ah, não. Vai tomar café aqui. Galera, tomar café aqui no estacionamento mesmo. Caralho. A coca, né? Ó o primeiro gole. Ah, não, torto. Uhul. Galera, primeiro gole da coca. Top demais, né? Pastelzão de calabresa. Pastelzão de calabresa, queijo de jássio. E... Cinco figurinhas, mano. Aqui. Cinco pacotes. Vamos abrir um aqui pra ver, galera. Galera, vamos abrir um pacote aqui pra ver. Vem que volte. Você já viu, cara. Veio nada de dourado. Ih, galera. Veio figurinha normal aí, ó. Dá, mas vamos comer umas pastelas. Mano. Tô balado da fome. Deixa eu ver se tá filmando. Tô balado da fome, mano. Hum. Pastelzão de calabresa. Que graça. Não tem pra ninguém, velho. É o melhor. Hum. Que coisa boa, velho. Hum. Galera. Aqui. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Aqui, ó. Contém cinco stickers. Contém cinco figuritas. E contém cinco cromos. Vamos ver se essa aqui vai vir um bebeto mesmo, da copa. Tá ligado? Vai abrir a do cromos. Eu não pesei, né? Que eu não sou um mortinho. Tem gente que leva balança e pesa, mano. Tá isso fora. Ah, não vou conseguir abrir, né? Só com uma mão. Ô, torto. Abre essa figurinha aí, seu animal. Ah, não, galera. Agora foi. Nossa, que tristeza, velho. Não veio nada lá. Nada de cromos, cara. Viste? Galera. Falou que ia vir. Veio uma seleção. Mas não veio nada de cromado. Depois eu vou estar abrindo aí, galera. Mostrar tudo pra vocês. Colar no álbum, né? Hum. Olha o que tá na mesa. Colar a figurinha no álbum e outra. Hum. Vou levar o álbum pra balnear, mano. Vai que eu consigo achar alguém. Pra trocar essa figurinha, tá ligado? Se vier a repetida. Eu tô com uma repetida já. Mas então, é isso, galera. Tô desanimado com a motorizada. Tô viajando, tô com pressa, tô saindo. Vou dar o jeito, mano. Vou lá devolver essa motorizada. Quem gostou do vídeo aí já sabe. Deixa o like, galera. Nós estamos rumo a... 30 mil inscritos. Então, fortalece nós aí, beleza? Uhul! É nóis, valeu! Tchau! 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 Tchau!